Tá sombrando, viu? Aí! Foi? Foi? Vamos lá! Um, dois, três, quatro! Aí, Santantão! Na palma da mão tamo chegando! Tamo na final da moenda! Tem bagual no samba, tão dizendo por aí Tem bagual no samba, eu também vou me incluir Tem bagual no samba, tão dizendo por aí Tem bagual no samba, eu também vou me incluir O bagual foi no pagode pra saber como é que é E o toque do pandeiro sentiu o samba no pé Se cantou com uma morena e tocava o tamborim Imagina ela sambando lá em casa só pra mim Tem bagual no samba, tão dizendo por aí Tem bagual no samba, eu também vou me incluir Tem bagual no samba, tão dizendo por aí Tem bagual no samba, eu também vou me incluir Cadê a palma do samba, tá bom? 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 Em toda roda de samba, no piscine é respeitado E o gaúcho da fronteira fez o vaneirão samba Tem bagual no samba, tão dizendo por aí Tem bagual no samba, eu também vou me incluir Tem bagual no samba, tão dizendo por aí Tem bagual no samba, eu também vou me incluir Seguinte moçada, eu acho que eu não tô bem vestido Pra me incluir no samba Eu vou ali trocar pilcha e já já tô de volta Enquanto isso, mais uma volta, Gaiteiro Coisa linda essa mistura do meu samba brasileiro É gaúcho, é catarina, tem gente do mundo inteiro Alegria e muita festa, o samba não é segredo Se eu soubesse que era assim, tinha chegado mais cedo Diga lá Tem bagual no samba, tão dizendo por aí Como é que essas cantam? Tem bagual no samba, eu também vou me incluir Tem bagual no samba, tão dizendo por aí E diga lá Tem bagual no samba, eu também vou me incluir Tem bagual no samba, tão dizendo por aí Tem bagual no samba, tão dizendo por aí Tem bagual no samba, eu também vou me incluir Tem bagual no samba, tá bom, 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 tá